Apenasão, partida para o terceiro palio, Tânia de Piscor vai para a dianteira, mas os animais pelo lado de fora vão carregando, ainda é indecisa a sorte da carreira, quem vai forçando é Tunderhash, Tunderhash vai carregando e já vai buscar o primeiro lugar e dominou, foi para a ponta, mas atentado veio lá por fora, o favorito já dominou, atentado veio, foi para a ponta, tirou vantagem, meio corpo, corpo inteiro para o Tunderhash, correndo no segundo lugar, Tânia de Piscor vai brigando com a Dau, já raste pelo segundo lugar, depois aparece o Rômulo Rache atacado pela Nadia JR lá pelo lado de fora, a seguir vai pelo lado de fora, BMV, Rick, assim os competidores já vão para a segunda parte da grande curva e atentado V vai tirando vários corpos de vantagem para Tunderhash, correndo em segundo, assim os competidores já contornam a última curva e já entram pela reta final e continua atentado V na ponta, quatro, cinco, meia dúzia de corpos para Rômulo Rache, correndo em segundo, aliás para Tunderhash em segundo, Rômulo Rache tomou o terceiro, lá por dentro o Nadia JR, melhor e vai brigar pelo terceiro lugar, e aqui pelo lado de fora, BMV, Rick, também briga pelo terceiro, atentado V, vários e vários corpos, em segundo, corre Tunderhash, vão passando pelo painel, atentado V, favorito de um e sessenta, sete, oito, nove corpos, em segundo, Tunderhash, atentado V, Tunderhash, terceiro, BMV, Rick, cruzão a faixa final, quatro, três, e meia dúzia a ordem de chegada. Foi esse o resultado do pare da raça árabe, com atentado V ganhando, pagando em sessenta, e a dupla quatro, três, dupla que deu praticamente lá na reta oposta.